O motorista que trafega pelas principais rodovias de acesso a capital paulista são monitorados 24 horas por câmeras todos os dias da semana. A Polícia Militar Rodoviária utiliza o sistema para multar os infratores. Às vésperas de um feriado prolongado, é bom se precaver para ter uma viagem tranquila. Nas centrais de controle das concessionárias, flagrantes de infrações de trânsito são registrados com frequência. Aqui, um carro trafega na contramão. Nesta outra imagem, um caminhão transita em faixa inadequada, pela esquerda. A Polícia Militar Rodoviária sempre acompanhou pelos monitores o trânsito nas rodovias. Há um ano, as multas começaram a ser aplicadas. O sistema permite a aproximação da imagem e a visualização da placa do condutor. O objetivo é a prevenção. Desde o início da implantação, da fiscalização de câmeras, que começou com uma orientação, obtivemos um resultado de 8,8% de redução com acidentes com vítimas fatais. A Polícia Militar diz que, em muitos casos, as infrações ocorrem quando o trânsito está congestionado e o motorista quer evitar a lentidão. Uma infração comum é transitar pelo acostamento. A multa é considerada gravíssima, tem o valor de 574 reais e o motorista ainda leva 7 pontos na carteira. Na rodovia Castelo Branco e no trecho oeste do Rodoanel, 2.435 multas foram aplicadas entre julho e dezembro do ano passado. São 341 câmeras instaladas em trechos de 8 rodovias. A aplicação de multas divide a opinião dos motoristas. Eu acho completamente errado, porque se as câmeras, além de tudo, se elas estivessem visíveis, dava para a gente evitar um pouco, mas elas ficam mais escondidas. Em vez de orientar, fica só multando, então eu acho que está errado. Acho bom porque é melhor para a gente e é bom para a segurança também, né? Você vai coibir certas atitudes ilegais que muitos motoristas fazem. Então, quer dizer, eu sou a favor. A fiscalização é intensificada nos feriados. Para evitar dor de cabeça, vale seguir as orientações antes de pegar a estrada. A Polícia Militar Rodoviária orienta a pessoa a se programar, seja através de uma revisão no veículo, né? E seja através de um preparo físico, que leva à duração da viagem. E também evitar os horários de pico. E aí 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 E aí